Achei muito lindo o que você fez para a Bianca. Você realmente tem o coração muito bom. Adorei. Se você não comprar, vai acabar. Acho que é muito lindo o que você faz para a Bianca. Você realmente tem o coração muito bom. A gente tem o coração muito bom. Tem água, tem um pulo louca, tem um pipoca. Tem água, tem um pulo louca, tem um pipoca. Leva duas, passa a teca, um ver, água, passa a teca. Leva duas, passa a teca, um ver, água, passa a teca. Água, passa a teca, pulo louca, água. Água, água, água. Lá, vai passar, pulo louca, água. Passa a teca, um real, passa a teca. Leva duas, passa a teca, um real, passa a teca. Água, patrão. Tem um mercado aí fora de cinco a sete real na minha mão. Vou levar quatro, três, pega tudo bem. Barulho. Estação. Flapa. Desembarque pelo marco direito do trem. A CPPM informa. Evite acidentes. Não entre e não saia do trem após o sinal de fechamento das portas. Desembarque pelo marco direito do trem após o sinal de fechamento das portas. Desembarque pelo marco direito do trem após o sinal de fechamento das portas. Cris balcão. Aconte temol. ÉAUh., arrasando com a preso evidworks. Noahson,ARA com os urmenos fechamentos de 4,751. 真的 Verdade para o patrimônio das portas, de 0 à 2 e dos. Vamos lá!